Agora vamos lá, dentre todas as medidas, a gente ouviu aqui alimentação, sono, exercício físico, meditação, também faz diferença, não só para tratar dor, não só para tratar enxaqueca, mas para a gente ter qualidade de vida, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre meditação, a meditação heartfulness, esse é um termo que eu estou conhecendo agora, e eu já soube que é uma prática simples, que oferece técnicas de relaxamento, que nos conecta com a luz e o amor presente nos nossos corações, trazendo benefícios, incluindo equilíbrio, calma, autoconhecimento, enriquecimento pessoal, gente, essa técnica é praticada em cerca de 170 países, por mais de 5 milhões de pessoas, E para falar sobre essa técnica de meditação, eu recebo a instrutora Elizabeth Carvalho, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, gratidão, obrigada, vou sentar aqui do seu lado, te convido para sentar aqui comigo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica, eu já ouvi falar de algumas, a gente ouve muito falar do mindfulness, mas essa é a técnica do coração, técnica do coração, você falou tão lindo, que se eu não conhecesse, eu já queria conhecer agora, verdade, a gente ficar conectado com a luz da pessoa, né, com amor, isso não tem preço, né, não tem preço, não tem preço, e como é que é essa técnica de meditação? Então, é uma técnica, repetindo o que você já havia falado, muito simples, e que todo o comando está dentro da gente, não necessitamos de recursos externos, porque nós já estamos praticamente o tempo todo plugado para fora, é um momento em que nós vamos, ó, olhar para dentro e sentir o coração, que é o nosso verdadeiro cérebro, né, ele que nos dá, de fato, as mensagens de forma intuitiva do caminho correto para a gente realmente trilhar, então, sentindo, parando para sentir, a gente fala ouvir, mas é perceber o que o coração tem para nos dizer, e aí, tudo fica muito mais simples, muito mais fácil, é uma técnica que vai ajudar, não tem sectarismo religioso, qualquer pessoa que deseje e sinta, de fato, no coração vontade de praticar, pode praticar, não requer nenhum ritual, não requer nada especial, requer, de fato, sentir a vontade, e aí, nós oferecemos essa técnica totalmente gratuita, a nível do mundo inteiro, para quem deseja conhecer, nós temos inúmeros lugares, em São Paulo, Rio, que pode ser feita de forma presencial, e de forma online também, eu ofereço todos os dias, às 21h30, essa técnica online, e temos alguns locais em que ao longo da semana, podemos receber as pessoas aqui em São Paulo, e é uma técnica que ela tem um certo diferencial, ela oferece ferramentas para que a gente possa, digamos assim, aliviar aquela mega bagagem que a gente, ao longo da vida, vai carregando, acumulando, e que muitas das vezes a gente não só vai levando coisas que nos pertencem, mas às vezes a gente leva coisas que pertencem às outras pessoas também, que torna-se mais pesadinho, e caminhar com uma mochila pesada não é fácil. Ninguém merece, ninguém aguenta por muito tempo, né? Verdade, dói aqui, dói ali, trava, eu costumo muito fazer uma analogia com o nosso celular, você pode ter aquele ponta de linha, mas se você, de vez em quando, não fizer uma limpa, ele vai chegar e vai dar uma travada, não vai ter o desempenho que poderia ter. O mesmo após é o nosso sistema, a gente precisa realmente aliviar, tirar as coisas que a gente não necessita mais, para a gente continuar no nosso fluxo de forma leve, suave e feliz, estamos aqui para isso, né? É, a gente conseguiria ter assim uma pequena amostra do que é essa meditação? Com certeza. Aqui, agora. Com certeza, com certeza, com certeza. Então, eu vou convidar todo mundo que está em casa para participar. Tem que fazer alguma postura diferente? Como é que a gente começaria? A única postura que você possa ficar de forma, que você se sinta bem, bem, bem confortável, que você não tenha nada te incomodando, porque senão acaba meditando no incômodo, né? Então, sentada, sempre de preferência. Sentada. Sentada. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu posso fazer deitada? Bom, o deitada vai ter uma probabilidade bem grande de entrar em sono profundo, o que aí já perde um pouquinho o propósito da meditação. Perde, né? Então, procura aí um lugar de calma, de paz. Eu vou até dar um tempinho para você, de repente, pensar aí onde é que você vai fazer. E a gente vai voltar aqui já, já. E aí, Elisbete Carvalho vai ensinar, vai nos conduzir para essa meditação. Combinado? Então, me dá dois minutinhos, tá certo? Aí a gente vai meditar um pouco. Olha que delícia! Professora de meditação da técnica Hartness. Vamos? Vamos embora. Então tá. Assim, né? Sentadinha. Vou fazer também, gente. Então, é que nós vamos fazer uma mini demonstração, porque na prática, realmente, na sua íntegra, ela requer um tempo maior, né? Um relaxamento maior, mas para se ter uma ideia, uma noção, e aqueles que depois sentirem no coração o desejo de conhecerem um pouco mais, aí entrem em contato, que nós vamos ter o maior prazer de conduzir. Ou então, lá que você falou, às nove da noite, pode ser no meditação.hartfune.br? Sim, nós orientamos. Na verdade... Para fazer esse online. É, no online é pelo meu WhatsApp. Ah, pelo seu WhatsApp. Isso. Que é o 11-999... Não, não. Esse é do aqui de São Paulo. O meu é 21, do Rio. Você quer passar? Pode passar? Pode? Tá. Vai, diga. 21-98452-7280. Entrem em contato, que a gente adiciona, e aí dá toda uma orientação, e pode participar diariamente dessa meditação. Que é gratuita. Total. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, vou pedir para que vocês procurem uma forma bem confortável. Fechem suavemente os seus olhos, e façam uma respiração suave, porém profunda. E imaginem que a energia da Mãe Terra sobe suavemente pela planta dos seus pés. Relaxem. Relaxem. Sintam essa energia. Movam os pés, os dedos nos pés. Relaxem os seus pés. Relaxem. Relaxem. Essa energia continua subindo, passando pelos seus tornozelos. Relaxem. Flashem. Relaxem. 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 Peito, relaxe os ombros, o pescoço, os braços, mãos, os dedos das mãos, relaxe. Relaxe o rosto, boca, nariz, olhos, testa, relaxe. E imagine o seu coração com uma luz que, de fato, ele o tem. E essa luz se expandindo de dentro para fora. Neste momento, com muita gentileza, não dê atenção aos seus pensamentos, mas sim à atenção na luz divina presente em seu coração. Então, mantenha-se nessa quietude até o momento em que o seu coração irá sinalizar que já está bom e que você pode parar. Sinta essa luz e o seu coração vai te conduzir para o que tem de melhor em você. Olha. Gratidão. Que gostoso. Muito obrigada. Gratidão também é minha. Dá uma relaxada. E a gente lembra que a gente tem essa luz de Cristo que tem que brilhar em nós e contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Sim, contagia mesmo. Vai reverberando. A luz da boa. A gente não pode esquecer disso. Muito obrigada, Elisabeth Carvalho. Ela está no meditação.heartfulness.br No Insta e no Face. E o contato é o 11-999-28-9229. Sim. Nós vamos estar agora com o seminário dia 26, 27 e 28 de abril. O seminário é aqui em São Paulo, em Tremembé, totalmente gratuito. Para quem desejar participar é entrar em contato com esse número que ela acabou de citar. Vai ser numa pousada, num hotel fazenda, que no caso vai ter o custo somente da despesa da pousada. Mas no demais, as palestras, o tema que nós vamos estar abordando, que é a ciência e a espiritualidade, a ciência e a meditação, quanto a ciência já está constatando os benefícios da meditação. Totalmente gratuito e todos estão convidados e serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Gostei, gente. Dá uma pausa assim no dia, faz a gente acordar de novo. Obrigada, Elisabeth. Deus te abençoe. Dá cabeça aos pés e até a próxima. Até. Obrigada. Obrigada.